Salve aí, quebrada! Como é que vocês estão? Espero que bem! Quem tá falando aqui é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Para você que gosta das rimas mais elaboradas do Brasil, nós elaboramos pra você Primeiro de tudo, eu quero agradecer a sua presença, como sempre Já vai descendo aquele like aqui pra nós, por favor, pra dar aquela força E não esquece que a gente tá mandando um salve, hein, pras pessoas aí no final do vídeo Então, se você quer receber um salve, por favor, cola com nós Tamo muito junto aqui, bora dividir a nós que tá Fica aqui, mano, e cola comigo Muito obrigado por não pular essa parte, você que não pulou Satisfação, bora de vídeo, sem muita enrolação, é nóis É barita, tic-tuc na balança Vira homem, relaxa, essa fantasia de criança É pra matar, tá pra te ver Mas chega na batalha, é pra matar, morrer Mas se nós vem de longe, eu vou fazer contigo Que o teu pai já fez um tune Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Sempre falam sobre minha vida Sempre falam sobre o que eu faço Sempre falam da minha batida Sempre falam do meu Instagram Sempre falam das minhas curtidas Não me sinto mais com o Jordan Tava aposentado, voltei pra ganhar isso Fala o meu seu nome Esse nome é minha e é fácil Você é fácil, vai tomar um pau O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando Se você abre sua boca e eu fecha meus olhos Eu não consigo saber qual é a MC que tá rimando O meu seu é o Lino Por isso mesmo, perta-boça é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem, barreto Já dizia o que o olho não vê, o coração não sente Mas hoje eu vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade Hora tá feliz, outra hora que tá triste Que porra é? Esse é o seu torno bipolaridade Sim, sim, hein Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu cair da minha rua E abre minha boca e crê a polinha nessa cidade Essa que é parada O que o olho vê, o coração não sente, pode pá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era a palavra da um vento Hã? Eu tô entendendo o que você fala, meu irmão Eu tô especializado na batida Eu aprendi com outro Johnny E o povo te ganha na seletiva Pode fazer um jogo a pau Você não aguenta E agora se não vem além Você vai ter que fazer igual eu Você vai ter que esperar onde o que vem Esse cara aqui não é rua E quando ele rima com teu Samuel Ele quer falar sobre cultura Demorou porque eu tenho a levada Minha rima é improvisada Com as escadarias você tem O que fez pela sua quebrada É bomba Eu sou da Palestina Aí parceiro, você baixou sua guarda Por isso que eu já sei de cor Você achava que eu era bom Mas você se esqueceu que eu sou o melhor Calma, pode ficar sussurro Fica tranquilo, irmãozinho Relaxa que esse ano eu trago o Nacional pro Sul Você pode até proteger Será que é que vai acontecer? Parceiro, sinceramente o dia da ponta Você tá falando do meu dedor Você paga as minhas contas? Tá ligado? Não me aciona Até porque se eu passasse Eu comprava o Rexona Com todo respeito No suicídio Rapaziada Tô falando sério Porque não dá pra assistir no vídeo Eu uso o Monange Nem Rexona Sinceramente evapora E o Rexona nem é 24 horas Sua mina não é Rexona Sinceramente Você beija a Lola Porque se ela chegar perto de você Até ela te abandona Tu não sabe ler E não sabe interpretar Passa Rexona 48 horas Fica duas dias sem usar Resumindo Não tem lógica Quando tu nasceu A tua família toda Ficou neurótica Ficou neurótica Realmente Falaram Puta que pariu Acabou de nascer Da Xota da Luana Melhor MC do Brasil E foi isso Você não entendeu? Não é conhecido E depois dessa batalha Não veio apertar minha mãe Me chamar de amigo Tá ligado Que tua casa cai E tu nasceu do saco Ih, esqueci o nome do teu pai Te abandonou? Tá morto? Não sei Mas na vida ele vai ser ligado Aquele garoto Fazeram bem fora de casa É Preparam o muleto Olha o que o papai Com a história de casa Normalmente é pra ser Novo Barreto Você sabe muito bem Depois dessa Você pede ajuda Você representa o triângulo Só que hoje Você para na minha bermuda Sem maldade Improvisando Na bermuda Ele tá de calça Aí Kant Tá brisando Tá ligado Que eu cortei Sua mágoa Ele tá brisando Se você não é com a mãe Você quer um corte de água? Aí Você sai com a cara roxa Eu tô com a calça Larga Então larga De ser trouxa Aí Sinceramente Meu mano Eu sou o Aqua Me dá um gole Dessa daí Que hoje eu tinha fogo É nas mágoas Muito foda Essa rima Tipo droga Na sua veia Mano Essa foi a novação Se você já não Tivesse mandado Não Dê Ei É verdade Muito foda A edição da massa Eu desafio Você tá aqui Memorado semana que vem Nessa praça Então eu vou tá aqui Ganhou 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 No ziz Três Dois Um Aí Você vai falar Logo isso pra mim Eu desconfio Sabe que o Kante MC Adoro um desafio Hoje eu te espanquei Virou meu lanche Então semana que vem cê vem Busca tua revanche De longe eu vou te mandar pra casa Veio com panela, mas cê vai queimar Cê veio com a vó e com a vó cê voltou E eu quero que se foda Vai ter cemência, mano, eu quero que se espoda Gão pela minha família, cê não é meu inimigo Muito menos o Johnny Eu rimo porque minha inimiga sempre foi a fome Não entendeu? Eu sei que você sente isso, a gente sente, percebeu? Eu ganhei a Algeia, eu ganhei coliseu Não vai representar esse estado mais do que eu Ela disse que todo mundo grita seu rio no A&T É porque será que você não ouviu o que eu falei depois do C? Até porque respeita que em São Paulo quem tá é o C Pra dirigir a palavra pra mim tem que ter habilitação E Porque quem tá rimando demais contra rimando de menos O que eu tô mandando é o C, sabe que eu faço e eu sou eficaz Quem tá rimando é o C, os U demais Os U demais, antes nós era bom de menos E agora o que nós faz, o Soto quer estar fazendo O Soto quer vencer o seu mãozinho Então procura outro porque onde eu cheguei, cheguei sozinho Você chega sozinho e eu mando bem Prefiro morrer do que crescer Atrás do nome de alguém Mas sabe que eu sou o seu vacilão? Se eu cresci e eu nasci sozinha Eu vou ser sempre a Joaltão Você vai ser sempre a Joaltão Mas o seu nome não é opção Quando pergunto quem manda as rimas boas em São Paulo Na previdão Você falou que vinha garoa e golpe, né não? Infelizmente você não procura os nomes porque procurou o magrão Eu vou explicar Porque a vida é uma só e eu gosto de desafiar E eu já não falei Passamos assim Tipo de dificuldade, isso nem importa pra mim Ela tem que desafiar E eu não tô entendendo Joaltão, você tem que chegar Pra chegar tem que tá correndo Pra correr tem que levantar Pra falar tem que tá fazendo Então não adianta nada No mais ela tá perdida igual o nego O que eu tô matando é igual o nego O seu talento aí já tô procurando Essa é a minha parada Procurem seu talento do relento Mas só achei decorada Manopla é muita treta Eu nunca mais perdi tempo Desde que eu virei minha ampulheta Por isso, de bater sem segredo Eu virei danos, tirretos O apóstolo está lá de dedos Sempre não falo, mas eu não me ferro Pantera nega com a manopla Sem homem de ferro Agora com certeza eu sou adorável Você tem Marvel Sino mais um negro Pro sistema inevitável Eu acho foda Mas você não é um monge Você veio tomar seu reino Tá achando que é que é o monge Por isso eu te mato Tá que eu tenho talento É capitão América Congelado no tempo Jamais Até que venha seu tormento Mas só peça licença Pra poder entrar no meu reino Você tá entendendo? Isso não adianta Você não tem o passe, meu parceiro Mas eu te aceitou a câmera Pediu e me licenceu o caralho Irmão Então deixa eu mostrar Como é que eu faço o verso na sessão Você sabe que hoje eu vou te matar Junto o seu tapete Piso na cabeça E ainda cago no teu sofá Você acha certo isso? Chegar na casa do quebrado E não roubo compromisso? Tá tudo bem com a disciplina Tipo de voz É o que mete o louco Pra bichar na minha piscina Por isso que eu tô sonho Eu bicho na sua piscina Tá cheia de rato Entende? Por isso que agora eu tô chegando Tá cheio de rato E a inveja tá importando Que louva que você matei Igual você Porque você não tá entendendo Nesse frio Rato do sistema do sangue Igual o Cazuza Por isso que é sempre Vocês só precisam ensinar Eu já entendi Pra explicar essa parada Não faço pelo dinheiro Porque o dinheiro está na luz errada Rua Ney virou edital Mas com isso eu não fico bravo Pode ir com a lei Rua Ney Eu prefiro mais a Paulo Gustavo Desse jeito No conceito Por isso que eu tô com a minha voz Você falou que a rua é nele Mas aqui a rua é nóis Eu penso no Paulo Gustavo Sabe por que eu explico E eu tô na cidade Porque o cara foi tão artista Que nem lembrou da sexualidade Eu acho isso foda Você sabe por que Que você vai se fuder De estereótipo Antes de ver que é artista Eles pensa que é LGBT Mas, mas representa a minha luta Igual a sua Por isso eu tô nessa conduta O Paulo Gustavo nunca ficou de conversa Igual o filme que ele fez Minha mãe me impediu de eu pegar a festa Eu lembro o que aconteceu E eu faço aqui de coração Deu um ar na escola Porque era chamada de sapatão E sabe o que eu fiz? Eu faço e eu tô na pista Fornece a diretora Porque hoje eu virei uma artista Você virou artista E eu virei artista Represento o povo preto E digo fogo nos assista Dessa forma Por isso que aqui eu sou MC Se é LGBT consegue ser bem mais homem Do que vários homens por aí Eu sei que é isso Sabe o que eu faço agora A rima e a invernas Só que eu tenho minha mente Eu sou mais do que eu tenho Entre minhas pernas Sabe por que? Eu faço desse compromisso Mulher MC LGBT Quer mais resistência que isso? Bate palma aí família Nada de costa Então parabéns Pra essa improvisação Essa rima eu mandei Na aldeia contra o magrão Ele é o jacaré Agora você é vaza Eu sou ossa jacaré Você perdeu até dentro de casa E eu dentro da minha casa Tô perdendo No caso você tá se fodendo A minha casa é no Ceará Você não sabe me encontrar Em esse pé que eu tô te batendo Você não tá entendendo O que eu tô te falando Mano falou sobre o magrão Crupe logo o papel Essa cadelinha tá se comparando A o Adão, a o Adão, a o Adão É Ele citou o Bach Ele citou minha rima E agora ele tá citando o magrão Engraçado que ele não tem disposição De citar até o Mano Tonhão Ele falou do Adão, o Adão eu Só que agora você desacata Hoje é o Pitbull Mastigando esse vira-lata Tenta me mastigar Meu mano sabe que eu tenho talento Se sou um cachorro menor Pega meus ossos Que eu vou te matar por dentro Quer que eu sente uma rima Lá do Tonhão? Então cê cai lá do cavalo Tô ganhando a Red Bull Francamente Oi dona Denise Eu vim São Paulo Cê não tá ganhando não Hoje é igual do ano passado Onde nós se trombou na Red Bull E eu te deixei eliminado Ele acha que ele vai ganhar Sinceramente aqui na parada A única coisa que você ganhou Foi tempo Enquanto o ioga te deu umas pancadas E eu tô Com o tempo que você me deu Na batalha dominando o mundo Ainda bem que eu ganhei tempo Que eu faria Sem 60 segundos Acabei com a sua vida em 15 Porque eu sou pick blazer Pick glory Tá vendo que sua vida é nada Ela não tá valendo um story É sempre a mesma fita Cê não entendeu Que nós nunca se rende É desse jeito Quando nós ataca Nós perde Vai contra o governo Nós ganha Se se defende Eu entendi Eu entendi do governo Você tá enfermo E eu respondo sua rima Eu prefiro um barraco de madeira Do que os governantes Num palácio de platina Só dependendo do que é Da minha visão Agora você perde Pois eu não faço esse foco Porque tava numa arte do barraco E você bate pra minha arte do barroco Eu peguei o barro que eu tinha na favela E provei para mim mesmo Que o artista que vem dela não cochila Cê não entendeu que agora No freestyle eu já esbanjo Eu que construí meu anjo Que meus parça admira Tá ligado mano que é desse jeitão Essa é arte barroca Sabe que a rima é louca Pra mim você devia Mesmo é calar sua boca incoerente Você tem mesmo a arte da mente louca A mente louca Você é ruim Eu tava fazendo uma oração Com os anjos sim Veja arcanjo Veja que é alguém Eu vou ser campeão E pro que rua será fim Ei Fala sabe que a mente casa E não adianta Aqui você tá falando Aí meu mano Isso é como um coral E nessa noite Até os anjos param Pra me ver rimando Esse bloco vai Se logo é o fim do que lua Mas como a nem meu mano Que essa é a trajetória É o fim do que lua Mas nós já tumultua Tipo Jesus Cristo da rua Ressuscita e faça história Brinca de ter fase Do rimas no meio Do backstage Tem sido um bagulho Muito louco Aqui na moral A gente percebe Quanto os seres são abissal E o demônio tem vivido Embaixo do pedestal Eu vejo um milagre todo dia O maior milagre É o tá rimado Você pode fazer Multiplicação de peixe Mas o tubarão Eu sou o dono do oceano Ei Você me maluquita Eu vago abundo Você tá ligado Suamente eu e mundo Quando Jesus Cristo Sou um samba Todo mundo Como volta no terceiro Se tu morre no segundo Esse cara Eu falei que é o tubarão O dono do oceano Mas eu já tenho Ponto pra guerra Eu dou a mão do oceano Agora tá no plano É só podendo eu mostrar Outra identidade Que você cala as quelras Tá ligado Eu meu mano Eu te falando Que uma fita Eu vou explicar O rei do oceano No caso é o tubarão Tubarão É só a oferenda Que eu mando pra remanjar O rei do oceano O rei do oceano O rei do oceano É só o rei do oceano Mas ele sai Sabe o nível Sabe o meu mano Eu faço o rimano Vai mandar O ataque Tô esperando O rei do oceano Na semana Se sai Quando ele rima Ele nunca pega o baile O ele é o cláutico Que ele leva a autoestima Um ventaja Dado de feio Não both das atos te rima 2, 3, 2, 1... Trajadeu de pé meu sono, geral sabe, aqui sem média Cês sabe não é meu mano, nessa cê vai perder a régia 4 rimas, só falar que a minha vida são com média Você veio aqui, cajado de Wikipédia Plata no Traste pra flor, já parece loda de Till Weck Que eu fiz em NABW Brins, fumando, cantando, plantita liga Tomo quiser, não é moleque Sabe qual que é o problema Por que eu faço, sou inteligente Você é o clout da HB20 O tiravale do t-rex Ove na tua frente Você não faz rádio, você é um moleque Você manda sua lima que eu mandei por cara Na batalha também em 2017 Cê não tem medo de cor na cara Porque você é um vacilão Se for copiar, copia uma Rima escondida, não uma que tem mais de 5 milhão O que tava com a barca se pesa rimando Tá meu mano, é o cagado Acabando com todos seus planos 2017 eu tava rimando Não vai, não se esconde 2017 eu tava lá no nacional Cê tava onde? Liga fila, não, 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 não Sabe que o Gab já ganha a batida Só que cê não sou da BMW Ano que vem eu creo que vai tá de Jaguar Se ele vai bater o Jaguar Mas tem um cara que vem e não sabe rimar Ele só sabe falar, por isso que não conquista Cê pode parcelar, rimar que eu vou pagar a pista A Jota, cê acha que esse cara manda bem? Eu acho que não, que pra mim não é ninguém A Jota, cê não acha que ele só sabe gritar? Eu acho que só sabe, cê não pode concordar Ele sabe gritar, ele sabe gritar Ele sabe gritar, ele sabe gritar E uma rima boa, cê já viu ele mandar? Eu nunca vi nenhuma, eu só vi ele falar Quebrado, o bagulho é muito louco Se você gostou desse vídeo aqui, não dê seu like ainda Mano, dá aquela força, eu falo isso toda vez Porque é muito importante, de verdade Se não fosse importante, eu não ficava repetindo que nem toda hora Porque o bagulho é doido, né? Isso irrita o MC, então não vamos fazer isso Cola com nós aqui, quem não conhece meu trabalho ainda Por favor, mano, tem na descrição aqui desse vídeo Os links aí embaixo pra você nos acompanhar Isso vai fazer bastante diferença Já vai descendo aquele like aqui pra nós Por favor, pra dar aquela força E não esquece que a gente tá mandando salve, hein? Pras pessoas aí no final do vídeo Então, se você quer receber um salve Por favor, cola com nós Tamo muito junto aqui, bora de vídeo E não esquece que tá